Olá, eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma comida em 10 minutos. Primeiro, eu já fiz já, tá? É o frango, ó. Frango, rapidinho. Aqui, ó. Arroz, tá vendo? Arroz, rapidinho. 10 minutinhos tá pronto. As mulheres que ficam na cozinha aí meia hora pra fazer arroz e feijão e um franguinho. Não, não. 10 minutinhos tá prontinho. Arroz, franguinho, bonitinho pra nós comer. Um homem tá fazendo, viu? É assim que se faz. Comida faz assim. Valeu, obrigado.